São seus olhos, sua boca, em você o que me atrai Será seu beijo que me deixe amor, ou o carinho que você me faz Pode ser que quando a gente ama não erra os efeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Tudo perfeito Eu olho pra você, na hora eu fico assim Com o que tem das corações batendo dentro de mim Dentro de mim Quando está longe eu sei a falta que me faz Quando está perto detém teu colo e sinta a paz Eu sinto a paz Pode ser que quando a gente ama não erra os efeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Tudo perfeito Eu olho pra você, na hora eu fico assim Como o que tem das corações batendo dentro de mim Dentro de mim Quando está longe eu sei a falta que me faz Quando está perto detém teu colo e sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz